E aí galera, já tenho dois no alto aqui ó Ih, vai cortar aqui já? Você já vai cortar? Já vai cortar já? E eu vou erguer Esse agazão aqui ó Gente, eu não quero perder esse pipo aqui ó Olha aqui que da hora Esse tá legal hein mano E o sorteio, já sabe né? Comenta, eu vou ganhar Vê se o sininho tá ativado Vem aqui e vê E você tá descalço Tá pelo celular Tá pelo wi-fi Vem aqui, clica no like É nóis Parsa, a meta desse vídeo Cinco mil likes Será que chega ou passa? Eu não sei Se você tiver no celular, deixa o like Ó que eu vou erguer Rabiolinha carioca Segura aí molecote Ó que eu vou passar por aqui ó Vai A CIDADE NO BRASIL 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 CHECADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí rapaziada, já vai devendo parça, aí galera, ó, já era, tá ali ó, ó o que pôr na linha, vou deixar essa aqui na linha, senão o outro vai cortar o aqui ó, vou mandar a linha já, vai no meu lá parça. Olha o brancinho que da hora, ah, vai cortar lá, não, ah, vai cortar nem errado, não, cara, otário, maravilhoso. É, bem certo, né, beleza. Agora os cargadores estão com medo. E aí, Verdi? Olha o sacolão que ergueu pra mim, parça. Ó, o meu tá bem aqui, ó. Ó, o meu tá aqui, ó. Ó o sacolão que ergueu aqui, ó. Ó o sacolão que ergueu. Nossa, ele tá longe, hein, olha lá, galera, vamos mandar a busca nele, será que eu tomo a relo pro sacolão? Não, aqui tomo o quê, ó, filho? É, mas vai, Bobão, já tomei a relo. Sim, o dele gira, né, Diego? Então, o dele é zica, filho. Olha lá, eu erguei agora, ó, manda agora. Ó o sacolinho aqui, galera. O sacolinho tá tirando a relo com esse verdinho aqui, ó. Ele tava vindo buscar eu, vamos ver qual que vai embora. Olha, tá da hora dele, mano. Ó o meu lá, galera, vem cagou, né? Dá luzinho no meu, vê se no meu tá da hora. Meu tá da hora ou não? Tá ou não? Tá. Olha aí, galera, ó o meu, que da hora. Vota o zoom, vota o zoom. Olha, rapaziada. Olha o outro vindo aqui na mão, ó. Vai, ó. Atenção, poradores. Um carro da saúde. Da economia está passando na... Bagagô, né, esse? ...de barancha direto no condutor. Aceitamos cartões e crédito indébito. Venha economizar e adquirir alimentos saudáveis. Vem na porta da sua casa. Está passando aqui na sua... O que tá puxando, mano? Vai pegar da hora. Vai, eu vou ficar no dele. É? Vai, eu vou ficar no dele. Não, olha que agonete, ó. Tá ligado, meu, olha que agonete. Quebrou a sua envergação, parece. É? Quebrou a envergação do senhor. Não quebrou não, quebrou não. Mano, você viu o que aconteceu? Tá. Tá um pico e um barulhão. Nossa, enrolou tudo, mano. Foi um, foi um, foi o outro. É lá. Olha o que aconteceu, ó. Vou tentar trazer, mano. É caramba, otário. Não está parado nada, filho. Está ali, otário. Vamos ver aí, parceiro, tá na minha. Ah, quebrou mesmo. Quebrou também. Veio o dele, mano. Veio o dele, mano. Veio o dele, mano. Veio o dele, mano, ficou na árvore. Vou tentar tirar. Vai, galera. Vou tentar tirar lá, mano. Você é louco? Não com o pneu, né? Isso é uma vareta de raia? Vareta de pipa gigante. Lá vai, vai. Tem que atirar aqui. Pouco o pé aí, mano. Achei o meu pé de areia. Vai. Ajudou aqui, Otávio. Podigo. Podigo ele pegou, velho. Tô doido. Não tem como eu ver. Ai. Espera. Nossa, veio no meio dele. Aqui, ó. Tá na mão. Aí, galera. Tá na mão o meu. Só que, ó. Rasgou ele, mano, ó. Vou tentar passar uma fita nele. Mandar pro alto de novo. Vai. Olha aí, galera. Com a tecnologia do açaí. Você viu que já tirei ali da árvore, ó. Já mandei a costurinha nele aqui. Worker de novo. Tá assistindo agora? Não deixou o like? Vem aqui e deixa o like, hein. Dia 22. Sorteio dessa carretilha. Você que quer participar, já compartilha o vídeo agora. Compartilha lá no Facebook pra ter mais chance. Tá ok? Vamos pro vídeo logo, pai. Rapaziada. Vou cortar mais. Vai aqui, vai aqui. Vem aqui. Vou tocar uma pedra. Vou tocar uma pedra. Vou tocar uma pedra. Vai lá, rapaz, legal aí, lei. Calma lá. Tem você ali, man. O que é isso? O que é isso? Não vai esperar mano, olha o louco, não vai esperar, olha o Zuzinho, velho. Corta o Zuzinho, pega o tanto que tem, velho. Vou cortar a viola dele, só pra ele falar de gracinha. Vou cortar a viola e deixar rodando. Tava largado de ser trouxa. Muitos, mano. Pelo menos que dá pra lá que eu. Ai! Que troca mano, vacilão. Droga mano. Perdoe a raviola, cagonete. Vergue outra. Vergue outra. Vacilão, olha. Deixa a nota, vergue outra. Vergue essa aqui, olha. Quero ver se agora eu vou tomar relo. Qual que foi que me cortou? O verde. Vergue? A raviola branca. Cadê? Cadê? Você que cortou eu? Você vai ver. Carguei de novo. Ó rapaziada, eu verguei agora. Vou arrumar aqui e já vou voltar com ele lá no alto. Fica aí, você vai ver se eu não vou cortar agora. O que me cortou pela raviola. Tá gravando? Tá. Tome esse olé, Rabinho. Tome esse olé, Rabinho. Tome esse olé, Rabinho. O que é que ele tá? O que ele tá? Um... Tá ali? Ó. Ih, 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 ih. Pegue outra, Rabinho! Já era, Rabinho! Volta pro Santos! O que é esse que está erguendo na mão? Na mão o cagonete está erguendo, mano. Quer cortar na mão, né, cagonete? Você vai ver. Agora o jogo toma. Toma com quem? Vai ver. Dá um pouquinho. Vai, cagonete! Olha o verdinho, dá o zoom no verdinho que eu quero travar. Ih, na sua mão. Não, não, não. Pega aí. Pega o botão. Pega a van de um政府 para fazer um deles, vamos lá dépendre? Eu só vou ter que gastar aqui. Não, não. Só dá para contar que eu tenho aqui. Ah, não, eu não. Falou de um gatunho? Falou de um gatunho. Aí galera, o cara cortou a linha do lado. Você viu que o cara cortou a linha do lado? Caiu. Então o vorguei se come rato aqui, ó. Esse aqui, parça. Vou cortar, mano, duas. Pelo menos duas. Vamos ver. É o último que eu vorguei. Comenta. Fogar o pipa se ligar, falou? Aí, vai, vai. 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 Não pegou? Não. Ficou louco. Vai, vai. Caralhinha, nossa, devolou, devolou, mano. Posso dar a mão aqui também, mano. Vou baixar a dele aqui, mano. Oi. Oi, na mão, grava lá. Na mão, Zona, na mão. Olha a chadinha dele rolando, né, mano? Olha aqui. Vou desfilar naquele outro lado. Vou desfilar naquele azulzinho ali já. Tá gravando? Tá. Foi na mão, na mão. Quer cortar o desfilar na mão? Olha aqui esse aqui na mão. Lá vai, filho, eu comi rato, filho. Ah, esse aqui agora eu tô morrendo, mano. O pau tá morrendo, esse aqui. Nossa, agora não foi, mano. Felô. Felô, cadê a minha? Segurou a minha linha, velho. Mas tá de boa. Não pode brigar, galera. Respira um, dois, três. Olha a linha indo embora. Olha lá indo embora, parça. Olha lá indo embora, galera. Olha que indo embora. Eita, tá vendo aqui indo embora? Lotado, mano. Olha, tem esse aqui. Olha lá, olha lá indo embora, lá perto do fio lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha indo embora. Olha, esse aqui eu cortei o estirante dele. Valeu, galera. É o seguinte. Ó, cortou a parou lá agora. Vai lá. Cortou a parou, ó. Cortou a parou. E, galera, lembrando, hein. Lembrando, hein, galera. Pro sorteio da carretilha, já compartilha o vídeo agora. É nóis. Não esquece. Vê se você deixou o like. É nóis. Tô saindo fora agora. Valeu, compartilha pra você concorrer a carretilha. Tchau. É nóis. Assiste esse vídeo aqui, hein. Porra aí. Vai lá, vai lá. Tá gravando? Tá gravando?